O laudo da Corregedoria da Polícia Civil de São Paulo sobre as mortes de dois inocentes, ao qual o SBT Brasil teve acesso com exclusividade, revelou que os agentes fraudaram a cena do crime. A investigação constatou também que um dos seis atiradores não é policial, o que mostra a atuação de uma polícia paralela na operação realizada em novembro do ano passado. A farsa foi montada minutos depois que os policiais civis mataram dois inocentes, na madrugada do dia 25 de novembro do ano passado, na zona leste de São Paulo. Foi em uma blitz. Os investigadores do 24º Distrito Policial mataram o mecânico Guilherme Tibério Lima, de 25 anos, que passava pelo local e não tinha percebido a barreira policial. José Domingos dos Santos, que catava material reciclado na rua, levou um tiro na cabeça e morreu. Para completar, os investigadores estavam acompanhados de três agentes de uma ONG, que diz prestar apoio a vítimas de violência, o Instituto Nacional de Defesa e Promoção à Pessoa, INDEP. Na prática, eles são o que a gíria chama de gansos, um tipo de polícia paralela. O laudo feito pela Unidade de Inteligência da Corregedoria prova que os investigadores alteraram a cena do crime e enganaram os policiais do Departamento de Homicídios, que tinham sido chamados. Os gansos, liderados pelo então chefe dos investigadores, Marcelo Rugieri, os gansos foram retirados da cena do crime. Um deles, Ronaldo Bretan Gomes Correia, tinha atirado três vezes contra o carro do mecânico, que estava morto dentro do veículo. Outro ganso, Evandro Dantas Conde, tinha até dirigido a viatura da Polícia Civil, a pedido de Marcelo Rugieri. O advogado Lucas Tucunduva, que também não poderia estar na operação, foi retirado dali. Ele é escrivão, mas nunca prestou concurso. A nomeação dele está sendo investigada. Os policiais também limparam a cena do crime. Eles recolheram as cápsulas dos mais de 30 tiros disparados na desastrada operação. Os investigadores só não perceberam aquilo ali, a câmera de segurança. No laudo de inteligência, estão as imagens da fraude. Instantes depois das mortes, este homem de camiseta listrada recolhe algumas das cápsulas. O morador da região, ele pega as cápsulas, entra na casa e sai em seguida para procurar mais. Oito minutos depois, um policial aparece. Em seguida, outros investigadores se juntam a ele e recolhem mais cápsulas no asfalto. Eles usam até lanternas para limpar a cena do crime. Uma hora depois, os policiais abordam o morador. Eles conversam e, ao final, as cápsulas são entregues. Um investigador tira até uma foto do número da casa do homem. O morador foi ouvido na corrigedoria e confirmou que entregou os cartuchos a um policial civil. Por ter mentido em um depoimento anterior, ele também será indiciado por fraude processual. Para o ouvidor das polícias, além de um processo criminal, os investigadores devem ser expulsos da polícia. Uma ação fraudulenta. Atentaram contra a vida de dois inocentes. E ainda por cima, sem seguir os protocolos da própria polícia civil, depois tentaram fraudar o local dos fatos, o local do crime. Esses policiais não são policiais. A atitude deles são atitudes de criminosos. O chefe da operação, o investigador Marcelo Rugieri, deve ficar com a pena menor. Como a corrigedoria não encontrou provas de que ele tenha atirado nos inocentes, Marcelo será indiciado apenas por fraude processual e porte ilegal de arma. Ele emprestou uma arma ao escrivão que participou da Blitz. O advogado dos policiais disse que os tiros foram dados para tentar parar o carro do mecânico. A polícia civil informou que as investigações seguem pela corrigedoria. A defesa do atirador que não é policial não foi localizada. O advogado da família da vítima disse que o processo tramita em segredo de justiça e que por isso não vai se manifestar.